Estamos juntos! E lá vamos nós! Bola rolando, jogo decisivo no Rei Pelé! A partida pra cima da marcação do Luiz Guilherme Encarou, pedalou, levou pro fundo, cortou pra dentro ainda Léo Pereira Pra trás do toque, caiu o Cesar Gegê, perna esquerda, cruzamento, segunda trave, goleiro saiu Ansiamu Ramon, dominou de costas, girou bonito o Gegê, boa tabela Ansiamu Ramon, goleiro saiu, foi driblado, bateu, salva Arnã! Já acelerando o ritmo, colocando o time na frente no campo de ataque Olha a jogadaça do Brian, passou pelo Formiga, passou pelo Léo Pereira Sai do gol, bateu o Zalbino! E essa escapada do Brian, hein? E o Formiga tentou fazer a falta, o Léo Pereira também Bola recuperada ainda com o Gegê, o CRB segue no ataque Lançamento na grande área Que bola do Anselmo Ramon! Perdeu o Mike! A fase deste rapaz é iluminada Não a do Mike, a do Anselmo Ramon Ele conseguiu um passe de calcanhar Mas é uma oportunidade desperdiçada pelo CRB Matheus Ribeiro de fora! Espalma a careca, insistiu A segunda chance foi do Caio César que isolou Pressão do CRB, Mike cruzou na grande área Na trave, Léo Pereira! Estava impedido Estava impedido Mas é essa pressão que o CRB aumenta ainda mais Na medida que o tempo está passando Aos 27 e meio de jogo, Rolim A esquerda recebe sempre aberto o Léo Pereira Vai para cima do Luiz Guilherme Corta para dentro Ele quer destro, puxa a jogada na marcação Colocou na grande área Que bola do Anselmo Ramon! Léo Pereira cruzou! Passa! A bola não consegue a finalização, Gegê! Esse é o Simon Lançamento na grande área E o toque do Anselmo Ramon! Tinha condição legal, hein? Perdeu a chance do gol, Anselmo Ramon! Gegê, sempre ele nessa bola parada Nos escanteios dos dois lados O camisa 8 do CRB autorizado Levantamento feito na grande área William Formiga tentou Anselmo Ramon disputou Salva a defesa Insistiu ainda com o Mike Na esquerda Passou pelo primeiro Pelo segundo Pênalti! Foi derrubado Pênalti para o CRB Aos 47 minutos do primeiro tempo Selmo Ramon posicionado Autorizado Pênalti pé direito Partiu, bateu Gol, gol, gol! Gol! Do CRB e do Galo! Gol do homem Vivendo uma grande fase É artilheiro Quinto gol na competição É o capitão Guardas de semifinal Na nossa Copa do Nordeste Gegê, escanteio, cobrado na grande área Careca deu o corte ali Deu o soco na bola Mas foi tocado E tem confusão Tem empurra, empurra Tem desentendimento Tem princípio de agressão Tudo isso no primeiro minuto do segundo tempo O árbitro está ali A uma certa distância Observando O Léo Pereira O Léo Pereira e o Arnan Que é o número 4 capitão Pelo menos na minha visão ali Foram os mais exaltados E são os que Chamados agora, né? Léo Pereira já está tomando amarelinho Para se acalmar O 38 do CRB Aí, ó Amarelo para você E o Leandro Amorim está pedindo amarelo É isso? O Leandro Amorim pediu amarelo para ele Mas o amarelo foi para o número 4 A Arlan Campeonato da Lagoa No que a galera acompanha No nosso futebol Também 22 minutos Olha o espaço que tem o Rômulo para jogar Empurrando a bola na grande Era bom passe Gegê, a bandeira Parou, parou Não está valendo nada Já já vamos atualizar essa classificação Olha o passe Tentativa na entrada da grande área Boa chegada Lá, a bandeira está de frente Adiantou demais João Pedro 41 para 42 O Autos Mesmo perdido por 2 a 0 Vai se classificando Com emoção Mas vai se classificando Jorginho Que bola João Neto Gol, gol, gol Não valeu Vitória da Série A O Vitória Eliminado com A conquista do Ceará Fim de jogo Fim de papo Classificado Classificado CRB E aí E aí E aí